Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A temporada de verão aquece a locação de imóveis durante a estação. São muitas pessoas que aproveitam a cidade e alugam casas. Com eventos, como o Rodeio Crioulo de Tapes, o mercado imobiliário sente essa mudança. Dias 12, 13 e 14, vai ter o Rodeio Crioulo aqui em Tapes. E com ele, vem os turistas, vem pessoas de outra cidade, querendo se instalar aqui em Tapes com suas famílias. E tem casa pra alugar? Como é que tá a situação? Tem, Larissa. Tem várias casas de aluguel pra temporada. A gente tem casas ali perto da... justamente perto até um pouco do Rodeio, que é perto da UERGS, que na época de aula a gente aluga para os alunos da UERGS. São casas mobiliadas com geladeira, fogão, mesa, cadeiras, cama, mobília completa, assim, né? Tem tudo que o pessoal precisa pra se manter nessa temporada. Já vem completa. Exatamente. Ela vem toda mobiliada, pode acomodar bem 4 a 6 pessoas. E temos algumas opções ali pro pessoal escolher. Na verdade, comigo atualmente eu tenho essas casas de aluguel pra temporada. Mas a gente também tem várias outras opções, no caso, se for interesse, né? Se o pessoal gostar de Tapes, perto de Porto Alegre e as margens da Lagoa, é tudo de bom, né? Ainda com a perspectiva de duplicação da BR-116, vai ser muito melhor, porque os imóveis vão se valorizar. E agora com o verão chegando, intensifica, né? O movimento de pessoas vindo de outras cidades. Muitas vezes eles acabam alugando o imóvel por um certo período, mas acabam querendo ficar, querem comprar um imóvel, querem aproveitar e viver aqui na Lagoa dos Patos. Tem imóveis pra venda também? Tem. Aqui, inclusive, é uma excelente opção de investimento. Por essa razão que eu falei há pouco, da duplicação da BR-116. E também porque o imóvel é um investimento certo, né? É difícil, assim, quase nunca vai acontecer de tu perder dinheiro ao comprar um imóvel. Porque se tu comprar um terreno e construir, tu já vai ter um ganho. Não só por investimento da construção, mas se tu colocar ele à venda, tu tem um bom investimento. E um retorno certo. Se tu demorar cinco anos pra vender esse imóvel, ele igual, ele vai se valorizar. Se tu demorar cinco anos e deixar ele alugado, o teu investimento vai estar tendo o retorno, porque ele se valoriza e o teu investimento tá sendo... Tu vai estar igual recebendo todos os meses o teu valor aplicado, né? E quem quer alugar ou comprar o imóvel, como que faz? Entra no site, procura pelo telefone? Quais são as informações que tu passa pra quem quer vir pra TAPS alugar um imóvel ou até mesmo fazer a compra, né, desse imóvel? Primeiro pelo site, aliandapalegrinoimóveis.com.br. No próprio site também pode fazer o contato por e-mail, manda uma mensagem e eu recebo no meu e-mail e em seguida eu retorno. Deixa o telefone ali, se não conseguiu ligar. Pode ligar pro telefone 995-22-5840 e vir também aqui no escritório, que estamos sempre à disposição pra atender os clientes. todos os dias, de segunda a sexta, das nove e meia às onze e meia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. E nos sábados, de manhã e de tarde. De tarde até as quatro horas. A Malclareou o dia na estância Me preparo pra o retoço bueno Já comprei água, deixei... A Malclareou o dia na estância 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 A CIDADE NO BRASIL